Não precisa se preocupar, se passar de fora Eu não vou mais se postar, não vou lá, despedir Se não vou muito chorar, você tem algum dia aqui Bom dia, eu só quero maquinar Você vai pra conhecer, eu não vou criar alguém de fora Vai maquinar, vai maquinar, vai maquinar Vai maquinar, vai maquinar Vai maquinar, vai maquinar Vai maquinar, vai maquinar Ótima da оружia, a luz, um dia, não vou acordar E criou minha fantasia, malvagem, amor Vem, vem, зовут, vem, 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 vem Bom dia, eu só vou, segredo, eu só quero maquinar Você vai pra conhecer, eu só quero maquinar Vai maquinar, vai maquinar Amém. 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 Amém.